A história vai contar O que você se tornou Os amigos vão se lembrar De tudo que você sonhou O amor vai aumentar À medida que o tempo passar Uma palavra, um olhar Um abraço que pode curar Tudo que vivi Pulsar dentro de mim Momentos pra recordar Amigos pra voltar a amar Só você vai entender Quando eu começar a tremer Pois houve um tempo e um lugar Que Deus decidiu nos plantar Tudo que vivi Pulsar dentro de mim Momentos pra recordar Amigos pra voltar a amar Amigos pra recordar Amigos pra voltar a amar Amigos pra voltar a amar Tudo que vivi Pulsar dentro de mim Pulsar dentro de mim Pulsar dentro de mim Pulsar dentro de mim Momentos pra recordar Pulsar dentro de mim Amigos pra voltar a amar Amigos pra voltar a amar Amém